Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre LCI. Muitos clientes estão largando a poupança para investir numa LCI ou numa LCA. E aí está rendendo bem, viu? Ainda mais que a alta da Selic? Então é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no nosso quadro de investimentos. Meus amigos, eu vou entrar aqui com vocês no aplicativo e pesquisar algumas LCIs que estão pagando bem para a gente aqui. E eu vou começar pelo Banco Safra. Eu vou perguntar aqui para o nosso gerentão Tiago Marlon do Safra, quanto que está uma LCI do Safra, por exemplo, para 90 dias. Então eu vou pedir para 90 e pedir também para 12 meses para ver se ele nos passa aí como que está no Safra. Então vamos começar primeiro pelo Santander. Então eu quero começar pelo Santander e ver com vocês aí quanto que o Santander está pagando de LCI, tá bom? Então vamos pelo Santander primeiro. Santander está pagando aí para 24 meses, 96% do CDI a partir de R$ 1.000, tá? LCA pré-fixado, então está pagando aí R$ 12,760 ao ano, mais que 1% ao mês. O risco é médio, 24 meses, o valor mínimo R$ 1.000. LCA com 12 meses, 91% a rentabilidade do CDI, R$ 1.000. LCA pré-fixado, 6 meses, R$ 12,13. R$ 1.000 também, valor mínimo. LCA 6 meses, DI também, 8% do CDI, R$ 1.000 o valor. LCA pré-fixado, está tendo aí R$ 12,85 também para 12 meses. E por fim, LCA para 36 meses, 97% do CDI, R$ 1.000, o valor mínimo pelo Santander. Ou seja, para 90 dias não apareceu nada para a gente na nossa busca de investimentos pelo Banco Santander aqui, tá? Mas o que dá para ver aqui, esse com 12,75% aí, não deixa de ser ruim também para 24 meses, né? Na XP, então nós temos aqui uma LCA do Cicred, Cred pela XP, está dando R$ 13,65 ao ano, eles estão aí já um pouco mais longo, né? Então uma carência mínima de 7 anos aí praticamente, o valor mínimo é R$ 9.854, está pagando R$ 13,65, mas o prazo é muito longo, né? Aí nós temos uma LCA do Cicred para outubro de 2007, R$ 13,50, tá? Um pouquinho menos. LCA do Rabobank, que é um banco que está localizado lá em Brasília, tá? O Rabobank está pagando R$ 94 do CDI, aplicação mínima de R$ 1.000, né? Para novembro de 2024, mas também está pagando um valor baixo, né? O LCA do Cicred para 2024, novembro também, também está pagando R$ 94 do CDI, porém o valor muito alto, com a aplicação R$ 30 mil, do Rabobank R$ 1.000, né? Ainda o LCA do Rabobank para 2023, está pagando 93% do CDI, já para um ano praticamente, né? O Rabobank ainda para maio de 2023, 93% do CDI, aplicação mínima R$ 1.000. LCI da Caixa Econômica Federal está dando 93% também, nossa, R$ 5 milhões de aplicação mínima. Caixa Econômica ainda R$ 1.092 do CDI, está pagando pouco também. Rabobank, 2023, também de fevereiro, R$ 1.000,00, R$ 91 do CDI, tá? Cara, eu vou olhar os demais aqui, se tem alguma coisa boa. Caixa 91%, o Cicobi, horrível também, R$ 87 do CDI, R$ 5.000, aplicação mínima para 2024. Muito ruim, tá? Cicred para novembro de 29, R$ 13.65, R$ 9.854, é o que mais está sendo pago, é o melhor, é pelo Cicred, porém o prazo mínimo é de sete anos para mais, tá? Então, nesse momento, pela XP, o Cicred vem sendo a melhor opção aqui, tá? Vou dar uma olhadinha com vocês no Decoval, tá? Banco Decoval, nós vimos uma corretora XP, né? O Banco Decoval, que é um banco que está sempre com investimentos bons, né? Então, vamos dar uma olhadinha no Decoval e vamos ver se eles têm uma LCA ou LCI também. Só lembrando que a LCA e a LCI, você não paga imposto para o governo, tá? Você fica livre dos impostos, 100% do rendimento é líquido, é seu. Então, se aplicar mil, é mil, mais os juros que correram, tá bom? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Para vocês assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então vamos lá, o Banco Decoval, então eles têm aqui a LCA e a LCI. A LCA do BDMG é sem liquidez diária, 96% do CDI, 1.080 dias, tá? De terceiros, logicamente. Banco ABC pós, sem liquidez diária, 1.95% do CDI, 721 dias. O BDMG, 721 dias, liquidez diária, 95%. O Banco Bocom, pós liquidez diária, 94% do CDI, tá? Esses são as primeiras quatro páginas do Decoval. Aí os demais, 92%, 93%, não é legal, tá? Vamos para o meio. Aí nós temos aqui, por exemplo, umas coisas interessantes, né? A LCA do Banco Bocom, o BBM, presta sem liquidez diária, 12,88% ao ano, tá? Mais que 1% ao mês, 362 dias, ou seja, um ano aí praticamente com o seu dinheiro aplicado. Ainda o Banco Bocom, tá dando 12,78% com 721 dias também, tá? Com o pré sem liquidez. Ainda o Banco Bocom, 1.441 dias, 12,69% ao ano. E o Banco ABC pré, 362 dias, 12,68% ao ano, mais que 1% também, né? Aí as últimas páginas, LCA do Banco BTG pré, um ano também praticamente, 12,12% ao ano, um pouquinho mais que 1%. LCA do Banco BTG pré, 12,08% também, um pouquinho mais que 1%. O BDMG também, 12,06%, 1.080 dias. E por fim, também o BDMG, 362 dias, 12,05% são as LCA e LCIs do Banco Decoval. Da Caixa Econômica, tá horrível pela XP ali que você viu, né? Tá um horror da Caixa Econômica. Genial, eu procurei aqui e não achei nenhuma LCA e LCA no momento que eu estou gravando o vídeo, tá? No Banco Safra, estava pagando para 90 dias, mais ou menos, 12,13% e para um ano, 12,84%, tá? Genial, não encontrei nada. A XP foi o que eu mostrei para vocês aí através do Cicred e também da Caixa Econômica e o Banco Rabobank, né? O Banco Rabobank, para que vocês não saibam, é um banco que mexe mais com a Agro, né? Lá em Brasília. Quando esses bancos não deixam a gente procurar os investimentos, fica só mandando CDB, 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 é chato isso, né? Então, os clientes acabam saindo desses bancos por isso, né? O que a gente quer procurar não acha no aplicativo, aí você vai procurar em outros. Com o gerente ele tem e no aplicativo para nós não abre, né? Então, o Safra é isso que o Thiago mandou para a gente. Mais ou menos, tá? 90 dias, 12,13%. Para um ano, 12,84%. O Safra mais que 1% também ao mês, o Banco Safra, tá? Então, está aí para vocês, principais bancos aí que eu puxei as LCAs e LCIs. Vê se você gosta de um desses bancos aí para poder aplicar. Você sabe muito bem que você não paga imposto, fica livre de tudo, né? Então, você não tem que pagar imposto para o governo, juros, é 100% seu, né? O valor principal mais que render é 100% seu. Então, está rendendo mais que a poupança, muito mais. Então, vale muito a pena você, dentro desses bancos que eu escolhi para vocês aqui, que eu naveguei com vocês, se for um desses bancos que você já faz isso, está aí para você já, pente fino, puxado para vocês as LCAs e LCIs. Se tem outros bancos que você acredita aí também que esteja pagando bem e você quer fazer um investimento ali, vale muito a pena devido a essa alta que está, de repente, a renda fixa e as LCAs e LCIs vem dando um show aí perante ao mercado, né? Então, caso você tenha algum fundo com algum banco, manda a bala aí e depois me conte se você fez direitinho os investimentos em LCAs e LCIs pelo seu banco, pela sua corretora aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? André Ramos, um grande abraço! Marcos Ita, um grande abraço! Diamante do canal aí, hein? Ayrton de Almeida, um grande abraço! Gladson Fonseca, um grande abraço! João Carlos Machado, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!